Os dois suspeitos por tráfico de drogas presos pela polícia militar em uma operação realizada na semana passada tiveram as prisões preventivas decretadas pela justiça. A justiça já converteu a prisão em prisão preventiva, que quer dizer que vão continuar presos e após isso nós vamos finalizar o inquérito e encaminhar o procedimento ao Poder Judiciário para tomar as demais providências. Os quase 70 quilos de entorpecentes apreendidos com a dupla foram incinerados pela Polícia Judiciária Civil nessa segunda-feira. Nós realizamos o procedimento de incineração dessa droga para não ficar depositado aqui na delegacia, já tomando as providências da lei 11.343, que é a lei de droga, que recomenda a incineração imediata. Já fizemos esse procedimento, levamos no local adequado e incineramos todo o entorpecente ali. Participou dessa ação o Ministério Público, a vigilância sanitária, como recomenda a lei. Eu também estive presente e outros investigadores. Então é mais um caso aí de grande apreensão. Parabéns à Polícia Militar por essa operação, que resultou na prisão de dois traficantes que estão à disposição da justiça.